Olá amigos, em 2 Cronicas 15, são mencionadas as reformas realizadas pelo rei Asa, que depois de ter um encontro pessoal com o profeta Azarias, decidiu levar à frente mais mudanças que o povo necessitava para ser fiel a Deus. O versículo 2 narra como o profeta sai ao encontro de Asa, dizendo-lhe que o Senhor estará com eles enquanto eles estiverem com ele. Aqui vemos uma promessa de Deus, cuidar do povo se eles forem fiéis. No entanto, Deus respeita a decisão do povo, não obriga ninguém, dá a eles a opção de escolher se queriam ser fiéis ou seguir por seus maus caminhos. Contudo, é claro ao advertir sobre as consequências da decisão de não seguir a vontade do pai. Grandemente incentivado por essas palavras, o rei Asa logo promoveu uma segunda reforma em Judá. Ele se esforçou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Nós observamos que claramente as reformas que haviam sido realizadas no capítulo 14 não eram suficientes. Israel, por muito tempo, havia desobedecido a Deus e ainda restavam coisas para mudar. O rei Asa teve coragem para seguir sendo fiel a Deus, longe de ficar com raiva com o profeta ou de não escutá-lo, como temos vários exemplos na Bíblia. O rei Asa, diferentemente, decidiu ser fiel e realizar as reformas que o enviado de Deus havia mencionado a ele. Além das mudanças que ele realizou, Asa convocou os habitantes de Judá, Benjamim e outras tribos que haviam se unido a eles para fazer um sacrifício ao Senhor e a realizar um pacto com Deus onde o buscariam de todo o coração, com todas as suas forças. O rei também destituiu a sua avó Maaca, de rainha, por haver feito uma imagem da deusa Azerá. O versículo 19 descreve que não houve guerra até o trigésimo quinto ano do reinado de Asa. Nesse período, é possível observar a clara intenção do rei e do povo de poder ser fiel a Deus. E isso teve resultado. O Senhor esteve com rei Asa e cuidou de Judá, a tal ponto que, durante 35 anos, não sofreram nenhuma guerra. Este capítulo mostra as reformas religiosas que o povo teve que realizar. Sem dúvida, isso nos faz refletir sobre a importância de termos uma reforma em nossa própria vida, de poder fazer uma análise e seguir os conselhos de Deus que, atualmente, se encontram na Bíblia. E, dessa forma, podemos fazer mudanças para, cada dia, crescermos como pessoa e sermos fiéis a Deus em cada aspecto de nossa vida. Que mudanças você precisa realizar? Que, pela graça do Pai, essas mudanças sejam feitas. Amém. 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 Amém.